Estamos na Bergo 2023 e vamos apresentar o trabalho Percepção de Problemas Ergonômicos por Trabalhadores da Unidade de Farmácia de uma Maternidade Pública que foi realizado por Alda Lamego, Maria Lúcia Rocha e Patrícia Couto Vigas. A maternidade é uma unidade pequena de 113 anos e que está vinculada a uma universidade pública federal. Ela presta assistência por meio da rede SUS a mulheres, gestantes e neonatos e serve de campo de pesquisa e de formação para estudantes de diferentes áreas de saúde. A demanda por esse trabalho surgiu na Comissão de Ergonomia da Maternidade dentro de um projeto de elaboração de mapa de risco por setor para que essa representação gráfica possibilite o conhecimento de todos os fatores de risco com os quais estão trabalhando. Teve como objetivo verificar a percepção do trabalhador sobre os fatores de risco de natureza ergonômica que existem no seu processo de trabalho assim como medidas de adequação que seriam por ele propostas. Como método foi utilizado a observação direta, entrevistas, aplicação de questionário, também registros fotográficos e avaliações ambientais. Como resultado, foram obtidos dados tanto qualitativos como quantitativos. As avaliações ambientais realizadas foram do ruído e da luminância com o uso de aplicativos de celular. A medida de mobiliários e espaços físicos foram obtidos por meio de uma trena manual 3M, enquanto os registros fotográficos também foram realizados por uma câmera de celular de iPhone. Como resultados, a unidade de farmácia hospitalar recebe e distribui material para todas as áreas assistenciais, de forma continuada, por meio de três postos. A equipe é formada por 25 trabalhadores, sendo que estes têm uma jornada de 40 horas semanais. Existem farmacêuticos, técnicos em farmácia, assistente administrativo e almoxarife. O regime de trabalho tanto pode ser administrativo como misto, de turno de 12 horas de dia e turno noturno. 60% dessa força de trabalho é do sexo feminino, enquanto 72% estão na faixa etária de 30 a 49 anos de idade, 85% trabalham apenas na maternidade e 61,5% estão na empresa há mais de cinco anos. O espaço ocupado por essa unidade de farmácia é pequeno e não oferece conforto para os trabalhadores. A temperatura variou de 18 a 25 graus e pode ser ajustada por essas pessoas. A luminância encontrada foi igual ou superou a 500 lux nos diversos pontos, enquanto o nível de pressão sonora encontrado estava abaixo de 65 decibês. Com relação a aspectos cognitivos, mais da metade referiram um grau de dificuldade na realização de suas atividades, sendo que a grande maioria disse que essa dificuldade era moderada. 100% dos trabalhadores afirmaram estar satisfeitos e gostarem do que faz, e a carga é adequada para 68,4% desses trabalhadores. 100% dos trabalhadores disseram que há uma boa relação com a chefia e com colegas, enquanto 95% disse haver cooperação entre pessoas do mesmo cargo, e 90% cooperação entre pessoas de cargos diferentes. Com relação a sugestões de melhoria, foi mencionado a necessidade de contratação de profissionais, ajustes na escala de trabalho, capacitações e adequação de espaço imobiliário. O trabalho realizado permite afirmar que existe, de fato, um problema nessa unidade de farmácia relacionado a espaço imobiliário, sendo que o risco de adoecimento é baixo, por existir fatores protetores, como pausas espontâneas, cooperação entre os membros da equipe, alternância de posturas e satisfação elevada com o trabalho. Cabe a implementação das medidas sugeridas pelos trabalhadores relacionadas a essa adequação de espaço imobiliário, o que vai trazer mais conforto para as pessoas que lá trabalham. Gestores deverão avaliar as escalas e as necessidades de contratação. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção.